E aí clã, Shodan aqui de novo, hoje a gente tá vindo com Hades, roguelike para PC e Nintendo Switch, talvez aí mais pra frente para PS4 e Xbox One. Hoje a gente vai fazer uma run, vamos ver até onde a gente vai. A gente vai utilizar a lança para essa run. A gente já zerou uma vez, acabei de falar isso. Não vamos utilizar nada, vamos usar o padrão. E vamos lá. Primeira área aí todo mundo conhece, né? A gente tá falando com a deusa Demeter, só arranque nosso ataque mais forte e inflige frio, muito bem. A deusa Demeter aparece depois que você alcança a última área do jogo. A última mesmo, o último chefe. Também aparecem alguns inimigos novos, como por exemplo essa mão. Essa mão não aparece no começo, depois que eu alcancei uma determinada área do jogo, ela passou a aparecer. Colheram uma chave. A gente vai dedicar a nossa run a coletar coraçõezinhos. E também a aumentar a força do nosso personagem. Eu prefiro a força bruta. Coraçãozinho. A gente vai mergulhar nesse poço aqui, um portão. Isso também abre depois de avançar aí algumas áreas do jogo. Esse aqui, ele te oferece um bônus bom, ao custo de alguns encontros. Então, por exemplo, quatro próximos encontros, você pode, se eu usar ataque especial, você toma mais cinco. Aqui, sempre que você usar o tiro, você toma menos cinco. Depois, mais setenta e dois coração. Então, eu vou usar esse. A gente vai sempre pela lágrima. Que não é uma lágrima. Tem outro nome isso aí. Vamos dar uma olhada no que tem aqui. Instantâneo. Nada de bom. Não vamos gastar dinheiro. Vamos deixar mais pra frente. Vamos atrás desse trem aqui. O dano de gelo ajuda pra caramba. Como que é o nome desse trem? Como que é o nome desse trem? Tudo bem. O que que a gente vai pegar? O bônus da caçadora ou o bônus de Marte? É outro nome esse cara. Onde é esse cara aqui? Minichefes. Esse aqui a gente já enfrentou. Último vídeo aí do canal. Engraçado, né? A dificuldade que a gente tinha de enfrentar esse cara Agora é tão tranquilinho Ares, isso Vamos pegar aí Seu ataque especial inflige condenação Seu ataque causa mais dano Eu quase não uso ataque especial Então quem está vendo isso aqui vai falar assim Mas que burrice, esse é o jeito de eu jogar Cada um tem um jeito diferente Vamos matando os cristais com muita serenidade Outro negócio desse sempre aparece quando a gente não precisa Vamos gastar nesse aqui Que ele vai melhorar a nossa próxima benção Encontrar a raridade As nossas raridades já estão Bem raras Estão bem elevadas, né? A porcentagem A gente já gastou um dinheirinho aí no espelho Então a coisa já está boa Eu confesso que eu não vejo vantagem nessa aprovação do tesouro A gente pode perder tanto HP pra pegar um item Você pode encontrar numa travessada de porta Parece que eu não vejo muita graça A gente também já colocou uns upgrades aí Podem aparecer alguns vasos com dinheiro Olha que danadinha Escapou da minha armadilha E mais dinheiro Com essas mãos gigantes Ainda não apareceu nenhum dos gordinhos Vocês já notaram que ainda não apareceu, hein? Moedinhas, olha Mone Mone pra caramba Olha como a nossa vida Deu um forte upgrade aí Devido àquela Aquela maldição caótica lá Benção caótica, na verdade Olha lá o agulhinho Eu sabia que ia aparecer, eventualmente Os inimigos também podem drossar A gente não se preocupa muito de tomar dano no começo Porque o dano é baixo E a gente comprou no espelho upgrade E a gente comprou no espelho upgrade Seu ataque golpeia três vezes em leque Seu ataque giratório Carrega mais rápido Eu gosto desse Você bate mais Você bate mais Sem perder dano Vamos aí contra a Megaira Megaira Um dia já foi difícil enfrentar a Megaira Ah, até que ela deu dano na gente Aproveitar que ela tá dando esse ataque lento Caçar aqui os maguinhos Eu acho É ruim, mas também não é ruim Quando o inimigo Ele fica meio que invulnerável Ele tem uma mudança de fase Cada inimigo tem de três a quatro fases Bem Bem distintas A gente até que não tomou muito dano nela Mas eu já passei dela sem tomar dano Não que isso é um grande feito Mas beleza Vamos dar uma olhada aqui A gente tá usando o dente Uma vez que você coloca uma lembrança Se você trocar Não pode ser desfeito O dente ele aumenta O desafio de mortal Em uma vez Então eu uso Porque é muito importante Mais pra frente Mas Não tem necessidade de usar Desde o começo Você pode usar outros Pra tanto fazer upgrade Quanto Aproveitar aí algum bônus Muito bem A gente chega aqui nesta área Tão insuportável Onde você toma dano De tudo Olha só que inferno Vou pegar aqui O upgrade de Hermes Olha o que ele tem Pra nos oferecer Se esse movimento Tá mais rápido Sempre que for copiado Tem chance de esquivar Aumentar a velocidade Não Evasão Eu não vou ficar explorando Muito atrás de ouro Mas Vamos atrás de ouro Aqui A morte se aproxima É um desafio Tem que matar mais Que esse cara Tá perdendo um Se a gente vencer ele Tá bom Porque Você ganha um Um coraçãozinho A mais A gente ganha o bônus Da área Mais um coraçãozinho Pela vitória Não tem nada Pra pescar Mais um upgrade De Hermes Pela frente Essas caveirinhas Aqui Você acha Que elas são Simples Que elas são Fáceis Mas Elas não são Se elas grudam em você É a nossa É um dano Que não tem Agora o mini-chefe Do mapa anterior É um inimigo normal Quem não quer nada Olha o tanto de HP Que ele rancor Do gente Uma única pancada Vamos lá Erdes Presta urgente Você se movimenta Ah minha nossa Vai esse aqui mesmo Não me agrada São poucos upgrades Do Hermes Que me agrada Eu não quero fazer mercado Agora Vamos evitar Usar isso Usa somente No final da área Essas duas primeiras áreas Eu tenho mais facilidade Então Eu não devia ter falado isso Sai uma área apertada Para enfrentar inimigos Uma pequena horda De inimigos São três waves Vamos dizer assim Tem algo acontecendo Com os inimigos Às vezes Eles estão Parecendo um escudo E eu ainda não entendi O porquê Não pode parar De se movimentar Para variar o cenário Também Para piorar O cenário Dar o seu próprio dano Cuspindo lava E abrindo buracos Com magma Absolutamente terrível Congelamento mortal Enquanto os inimigos Estiverem sob o efeito frio Muito bem Muito bem Enquanto o inimigo Estiver sob o efeito De congelamento Ele define Cadê o inimigo Meu nosso Esse bicho é o pior Vai ficar muito atento Olha quantas caveirinhas O primeiro a derrotar Numa situação dessa É esse que pula Na cabeça Complica demais A vida Vamos aumentar Vamos aumentar O nosso Não 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 Vamos vir aqui Esta pessoa Esta criatura Que é Que é Não sei Se é uma deusa Eu acho Que não é uma deusa Mas ela te dá Esqueci o nome O termo Tem um termo Quando não é deus Titã Não sei Ela te oferece Três coisas Aqui Você pode melhorar As suas próximas Benças Três benças Você pode melhorar As que você tem Agora É Não sei Eu vou pegar As três próximas Benças Que a nossa Corrida Até agora Ela não está Boa não Viu A gente não está Com bons upgrades A gente não pegou Um negócio Que nos protege Vamos ver aqui O que que temos aqui Vamos ver O que esse cara Que tem pra dizer Ele sempre fala Algum interessante Olha lá Ah É só isso aí mesmo Oh Como é que coisa Não era isso Que eu queria Seu arranque Causa dano Ao final do momento Vamos pegar isso aqui Então Vamos pegar o coração Que é o que eu queria Desde o começo Também não curto Muito as bênçãos Da Afrodite Eu gosto mesmo Do Poseidon E do Zeus Tá aí a Hydra A gente vai manter A distância dela Ó Não pode fazer Praticamente nada E ela não acertou Só porque Acabei de caçoar Ela Ela chama As irmãzinhas Aí você consegue Bater nela De novo Primeira fase É tranquilo Porque Olha lá A caveirinha Dando trabalho Vai Vai dar uma mordida Na gente Eita A gente vai de novo Aqui Para fazer A irmãzinha dela O ideal seria Não morrer Para ela Não perder Nenhum Nenhuma revivida Nenhum desafio Apesar de parecer Que está uma bagunça A gente não perdeu Muito HP Na nossa Nossos Peremíno Olha A caveira Crescendo Dá mais trabalho Que a Hydra Feito Morta Todas as irmãzinhas Dela Está aí Derrotada A Hydra Não é bem Um desafio A Hydra Mas a próxima Área É um desafio Sim Opa Não temos dinheiro Para nada E agora Nessa próxima Área Que é um Inferno Ouro Ou Upgrades Ouro Já começa Tomando dano Está tutelado Essa área Tem esses bichos Que são derrotados E aí Eles viram Os olhinhos Se você não Derrotar Os olhinhos Eles revivem Não sei quem teve Essa ideia O que é isso aqui Até parece Alguma coisa De pegar Mas não é E agora Bom Mais vida Fazer o que Já que não está Vendo umas bênçãos Da hora O jeito é Aumentar o HP Usamos a armadilha Contra o inimigo O ouro Está dropando Então Toma Olha só Você viu O dano que dá Está dando Para caramba Esses bichos E esses aqui Não são nem os piores O da espada E da lança São os mais Sossegados Que tem Vamos para trás Fazer o martelo Tentar melhorar O nosso Pior disparada Do escudo Vendo que A gente está Um dano Em grande alcance Então Dá para superar As pareiras Na distância Putz É nosso Tem nada Pior Assim Tem Este negócio Aqui Olha Uma biga Quando ela É um inimigo Normal Sem escudo Tudo bem Mas quando ela Está com escudo Ela é um bagulho Difícil Ah É isso aqui Que a gente gosta A gente só precisa Segurar o mouse Agora Não precisa mais Quebrar O mouse Vamos enfrentar Um mini-chefe Diária Oh É um minotauro Mantenha uma certa distância De ele Ele vai dar Dois ataques Depois o ataque De pulo Por algum motivo Ele pulou Pelo lado Errado Hum Pula Isso Como é que a gente Pulou Foi Pulado Errado Feito Só o suficiente Para Irritar Olha o tanto A gente está dando Dando contínuo Enquanto ele vai embora Vamos ver O que tem Se oferecido Aqui pela Artemis Qualquer dano Que você Causa Pode ter Chance de crítico Se eu tiro A gente não usa tiro Nem ataque especial A gente só usa Para frente E ataque Só É um jeito Diferenciado De jogar E mais Desses lanceiros Ainda bem Que é lanceiro Tá bem Primeiro isola Os caras do escudo Fica mais fácil Perfeito Não tem nada Para me dar HP instantâneo Não Passiva Inmigos derrotados Tem 15% De chance Ai 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 Você causa Vamos comprar Isso aqui Para melhorar O nosso Nossas bênçãos Assim encontradas As bênçãos Não estão boas Não Viu A gente está avançando Muito Num jogo Já perdido Peraí as bigas Muito tranquilo Por enquanto Por enquanto Uma área Até que não Não teve dificuldade Aqui Tem um negócio Para pescar Tem um momento Lá na frente Você compra O upgrade De vara de pesca E serve para isso Viu Pescar mesmo Tem que com calma Hora que puxar a boinha Ainda não Ainda não 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 Pegamos Angelica Água Essa gente Não tinha Pego Ainda Quais São as opções Lágrima Ou Joias Vamos Ir lá Agora Uma área Pequena Para enfrentar Esses Bichos Cheio De armadilhas Se der dano Pela frente Funciona Mas não é muito Efetivo Ele não Consegue Proteger Tudo A gente Não sabe Muito bem O que estou Fazendo Eu acho Que ainda Tem mais Uma wave Não Tem não Tom Upgrade E agora Vamos De Ares Vamos De Ares Essas Biguinhas Explodem Elas Não Parecem Ser Grande Coisa Mas Quando Ela Aparece Junto Com Inimigo Não Provavelmente Que vai Acontecer A gente Vai Limpar Nossa Funcionou O nosso Dash A gente Esqueceu Um A gente Ainda Não Tem A tal Da Benção Vamos Matar Esses Bruxinhos Tá Muito Ruim Nosso Dano Tá Baixo Pois O desafio Da Morte Causa Mais Dano No Encontro Atual Após Derrotar Inimigo No Seu Próximo Ataque É Tudo Muito Ruim É Tudo Muito Ruim Vamos Colocar Isso Aqui Vamos Colocar Isso Aqui O O O Está fluindo Muito Bem Vamos Tentar Aqui Quem Sabe Quem Sabe A gente Consegue Uma Benção É tudo muito ruim E agora a gente vai para um chefe Que é complicado Deveria ter ido no mercado né Mas tudo bem Está perdida esta corrida Está perdida já Agora a gente enfrenta o Astéreo E o Teseo ao mesmo tempo Primeiro você derrota o Minotauro Fica sempre de olho na mirinha Mantenha a distância do Mantenha a distância do Menininho que lança As coisas Fica sempre atrás de uma pilastra Não deu muito certo Primeiro desafio da morte Muito ruim Minotauro está Bastante agressivo Bastante agressivo Mas foi Vamos enfrentar o Teseo Ele não parece grande coisa Mas ele já deu um monte de dano na gente Ele mudou de fase E agora Que coisa complica Ele tem a benção divina Coisa que a gente não tem Sempre que ele ataca Agora vem com esse Mais um desafio da morte Mais um desafio da morte Não é bom Não é bom Só um desafio Mas foram dois Talvez seja possível Recuperar um Vamos ver se a gente dá sorte Recuperamos um Olha só que beleza Já é uma grande alegria Agora a gente está indo Para a última área Com três desafios da morte Muito bem Essa área é meio esquisita Você tem os cérebros Bloqueando o caminho Você tem esse menino aqui Vou tentar pegar uma benção aqui Putz, só porcaria Seus efeitos críticos Causam ainda mais dano Contra a armadura Não é bom Mas não está bom Fazer o que? Muito bem A gente tem que achar um item Para o cérebro desbloquear o caminho A gente já tem coração de sobra Então Vamos atrás dos chefes Normalmente ele fica junto com os chefes Então a gente tenta aqui Passar De forma mais tranquila possível Dessas áreas Para não perder a HP Os inimigos envenenam a gente E aí quando você está envenenado Você vem aqui Tomar uma poçãozinha Essa planta esquisita Essas três lanças Num ambiente apertado É muito bom Tem que ficar esperto se aparece alguma coisa para ser comprada Isso aqui eu nunca enfrentei antes Nunca 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 Fui envenenado Tem que correr para isso aqui Tomar isso aqui o mais rápido possível O bicho está armando aqui O bicho está armando aqui Estamos envenenados de novo Coisa não vai bem O chefe A gente já derrotou Por algum motivo Acabou Eu não sei Ah não tem benção O que a gente vai fazer A gente não vai conseguir Após o dano crítico Ao inimigo O inimigo mais próximo é marcado Seus efeitos críticos Aumentam O dano Não é bom Eu não vou gastar dinheiro Porque vai que a gente encontra Um negócio lá E tem alguma vantagem Agora nada Eu consigo alterar O que acontece Dinheiro não falta Só não tem onde gastar Só não tem onde gastar Agora tem Fomos envenenados Fomos envenenados Vamos ver aqui Ah minha nossa Essa 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 vendinha Nesta sopa Nunca tem nada que presta Quando você precisa Aumentamos a vida Nossa Não carregou nem tudo Que triste Muito muito triste A gente tem 150 Só Pegamos o item necessário Eu não vou enrolar mais Porque se não A gameplay vai ficar imensa Uma benção Por favor Demeter Aí Ajuda de Demeter É isso que a gente Precisava Não que a gente Tem alguma chance Eu acho Mas vamos lá Vamos enfrentar o Aids No final Até que A gente tem Tudo necessário Mas Não tá bom Muito bem Muito bem Peraí o menininho É difícil É difícil A gente está sem Essas cabelinhas Não pode Deixá-las A vontade Muito bem Agora ele vai Invocar Os bichos Das trevas Conseguimos Com sucesso Desviar do negócio Eu comprei um bagulho Que eu não tinha dado Muito valor Fazia os inimigos Drofar HP Aí Toma danha Benção Beleza Primeira fase Dele foi E a gente Nem perdeu Nada Só que Agora Agora É outra coisa Viu É outra coisa Não pode Deixar essas Caveirinhas À vontade A música é boa Me ajuda Bem na hora Que ele está imune Eu fiz isso Mais um desafio Mais um desafio Eu não sei o que Que esses pilares Faz Mas eu acho Que não é bom Ficar aqui Atrás da pilastra Quando ele faz isso Será que A gente vai conseguir Olha Conseguimos Derrotar Inacreditável Será que Tem uma Terceira fase Feito Olha Conseguimos Derrotar Um desafio Só que A gente Não vai mostrar O final Ou a gente Vai Demonstra O nosso record De 29 minutos 30 minutos Fica assim Pessoal Gostaram Da nossa Corrida Final desse jogo Você tem que terminar Centenas de vezes Para ver um final Para juntar Tudo E dar o final Então Como a gente Não fez o primeiro Não vou mostrar o segundo Fica assim Gostaram Deixa o like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha Nos nossos vídeos A gente joga Jogos De metroidvania Em recomendações Deixa um comentário Para a gente A gente sempre Gostar E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade Até o próximo vídeo